Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu, como uma colega aqui, estou me sentindo um camponês no meio de muitos semideuses. E, na verdade, eu queria começar com uma pergunta. Todo mundo começou com uma pergunta aqui. Minha pergunta ia ser, quem aqui está com frio? Mas já desligaram o ar-condicionado, então nem essa pergunta eu posso fazer. Mas a questão é a seguinte. Eu sou fotógrafo, produtor audiovisual e também webdesigner. Na verdade, o que aconteceu? Eu fiquei um tempo fora da área do webdesign. Voltei um ano e meio, dois anos atrás. E eu decidi que eu ia entrar de cabeça nisso de novo. Foi uma época que eu mudei de cidade. Eu morava em Canoas, aqui na região metropolitana. Fui para uma cidade do interior chamada São Lourenço do Sul, que é lá na região sul. E vi algumas oportunidades lá de voltar para o webdesign, por isso que eu decidi. Só que eu digo assim, eu tenho alguns pré-requisitos para eu voltar para o webdesign. Eu lá, quando eu era adolescente, eu já tenho 30 anos, embora com carinha de 16. Mas quando eu tinha meus 15 anos, mais ou menos, foi quando eu entrei profissionalmente no webdesign. Eu comecei a aprender noções de PHP, HTML e tal. Só que o código nunca foi a minha área. Meter a mão no código nunca foi a minha área. Eu estudei publicidade e propaganda, então o meu lance é o layout. É trabalhar com aquilo ali. Eu estava falando com os colegas ali em cima. Inclusive, um deles disse que, cara, tu salvaria a minha vida porque o meu lance não é o design. O meu lance é a programação. E a gente conversava, inclusive, sobre a importância de cada um entender a sua área. Porque as pessoas são diferentes e tal, tudo mais. E hoje aqui, quando o outro colega ali de segurança perguntou quem aqui é desenvolvedor e quase todo mundo levantou a mão, eu disse, eu estou ferrado, porque os caras vão me bater. Eu vou aqui trabalhar com um negócio que não... Eu vou tentar mostrar algo que não depende de programação, mas, na verdade, eu que sou grato a todos vocês, porque essas ferramentas que eu vou apresentar não existiriam se não fossem vocês desenvolvedores para facilitar a vida da gente. É claro que tem limitações. Eu vou aqui trazer alguns plugins, principalmente, que são nas suas versões gratuitas, que é justamente para entrar na questão do sem custo. Mas, mesmo com essas limitações, a gente ainda consegue atender alguns clientes. Hoje, a gente vive um momento de crise, tanto nacional quanto quem é aqui do Rio Grande do Sul, a gente também vive uma crise própria. E eu acho que é sempre importante a gente tentar se reinventar nas nossas áreas, porque eu digo para vocês, eu, principalmente, como produtor audiovisual e fotógrafo, a gente sempre quer atender o nosso cliente da melhor maneira, a gente sempre quer oferecer o trabalho mais completo, só que isso, muitas vezes, acaba tendo um custo mais alto, não atende o nosso cliente financeiramente, e, daqui a pouco, a gente acaba criando algo extremamente complexo e completo, só que foge de várias possibilidades aí, que a gente acaba não conseguindo fechar com o nosso cliente. Bom, então vamos lá. As ferramentas que eu quero apresentar para vocês, principalmente, é o plugin Elementor, que eu acredito que talvez a maioria ou todos aqui conheçam. Mas, como que a gente consegue criar, sim, um site funcional, bacana, interessante, com a versão gratuita, tanto do Elementor, quanto de outros plugins que eu vou mostrar aqui? Eu sei que tem gente que tem um pouco de preconceito, tem o nosso colega que falou de segurança, que ele vende plugins, não tenho nada contra ti, tá, meu querido? Mas, é realmente, como eu falei para vocês, talvez uma maneira de a gente encarar o mercado hoje na crise de uma forma diferente. Bom, então vamos falar do Elementor, vamos falar do L-Dem, que é um tema desenvolvido independentemente por um cara que, hoje o Elementor, na verdade, ele se chama Page Builder, né? Antigamente, ele era, aliás, hoje o Elementor é Dem Builder, antigamente ele era Page Builder, nessa época. Um cara desenvolveu um tema para trabalhar com o Elementor, onde a gente conseguisse, a gente não usa um tema padrão do WordPress, é um tema que a gente instala, claro, e nisso a gente consegue ali criar o que seria o nosso topo, conteúdo e rodapé, e a partir do momento que a gente vai criar outras páginas, outros posts, a gente já vai ter lá o nosso topo padrão, o nosso rodapé padrão, enfim, vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco. Anywhere Elementor também é um outro plugin, que também funciona junto, o QuadMenu, que para mim é o melhor plugin na sua versão gratuita de menu, que tem compatibilidade com o Elementor, WPForms para os nossos formulários, e o Essential Add-ons, que vai nos ajudar a criar um widget do WPForms dentro do Elementor. Bom, por que o Elementor? Desculpa. Algumas características que eu trago para vocês, do porquê que eu... Eu fiz uma pesquisa, nesses dois anos atrás, como eu falei para vocês, quando eu decidi voltar, fiz uma pesquisa em muitos plugins, em muitas possibilidades, do que eu poderia trabalhar com drag and drop, como eu falei para vocês, que não tivesse que lidar com código, e que mesmo nas suas versões gratuitas me atendessem muito bem. E o Elementor, para mim, foi a escolha. Inclusive, parti para outro CMS, não fiquei só dentro do WordPress, mas o Elementor, para mim, foi o que me atendeu melhor. Eu considero o Elementor como... Na sua versão gratuita, ela é muito completa. Ela já vem com muitos widgets, que, como eu falei para vocês, nos permitem criar um site já bem bacana. Além disso, ele é drag and drop. Para quem realmente, talvez, não queira tanto botar a mão em código, ou queira fazer um trabalho um pouco mais rápido, o drag and drop dele facilita muito. Ali, eu botei um exemplo, dentro do meu próprio site, que é realmente, é só a gente pegar o widget aqui, nessa interface super amigável dele, arrastar lá para dentro, e a gente já consegue aplicar onde a gente quiser. É claro, dentro daquele padrão de criação de site, a gente tem que imaginar que um site, é interessante que ele seja composto dentro de uma tabela. Então, o Elementor, ele sempre vai nos dar as seções, que são como se fossem as linhas da tabela, e dentro dele, a gente vai começar a dividir por colunas, e assim a gente vai largando o conteúdo, e fazendo como a gente quiser ali dentro. O Elementor, ele também é responsivo. Com ajuste de breakpoint, isso é muito interessante, porque a gente consegue definir, a partir de que momento a gente quer que ele reorganize as células dessas colunas dele, para a versão mobile do nosso site, ou então até que ponto eu quero que ele exiba a versão desktop. Também ele tem opções de layout que são muito interessantes. No caso, eu não preciso trabalhar só com o Elementor no meu site. Se eu já tiver algum tema instalado e quiser trabalhar com o Elementor só na parte do conteúdo, eu consigo. Mas se eu quiser também que o Elementor me apresente uma tela toda em branco, e ali eu comece a fazer o meu site do zero, na parte do design, também consigo. E ele também tem uma outra opção ainda, que seria o Elementor largura total, onde caso a gente tenha um template que tem barra lateral, ele exclui essa barra lateral, deixa só o topo, o rodapé, então a gente tem largura total para trabalhar ali. Ele tem muitos plugins e muitos add-ons. Isso é muito interessante. E aí, na verdade, quando o colega começou a falar de segurança, eu digo, ferrou com a minha palestra, porque aqui é coisa... Mas enfim, vocês já aprenderam a escolher plugins com o cara, então é só seguir os conselhos dele. Aqui, quando eu fiz... Quando eu criei essa palestra, essa apresentação, foi no mês passado, faz um mês mais ou menos. Só de digitar Elementor na busca lá do repositório, eu achei... E agora não consigo enxergar o número lá, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. É 500 e tanto. Deu umas 520 correspondências só para o termo Elementor. Então, claro, na verdade, nem todos eles são totalmente compatíveis com o Elementor, mas a gente tem muitos, muitos plugins que começam a adicionar novas funcionalidades para o Elementor e que são muito bacanas. Então, mesmo os que não são totalmente compatíveis, eles de alguma forma ainda têm uma relação. Então, o que eu quero mostrar com isso? São infinitas possibilidades que a gente consegue ter aí. Ele trabalha com ícones do fonte Awesome, o que é muito interessante, porque ele já vem com isso incorporado nele. Então, a gente quer colocar aquele íconezinho para deixar o nosso site mais bacana. Ele puxa direto da biblioteca de ícones do fonte Awesome. Ele trabalha também com fontes do Google Fonts, o que também, creio eu, que ajuda muito na dinâmica do site, o carregamento do site e tudo mais, fica mais interessante. E ele também trabalha com cores padrão. E isso é o mais legal, porque o seguinte, se eu tiver lá um site com 100 páginas, vamos supor, e eu tenho já as minhas fontes padrão configuradas, qualquer uma das páginas que eu abri com o Elementor for lá e reconfigurar a minha fonte padrão, ele troca automaticamente para todas as outras. Então, a gente não precisa, daqui a pouco, a página por página, tem que fazer esse trabalho. Ele trabalha com shortcodes, então, qualquer outro widget ou plugin que a gente tiver, que a gente trabalhe, que a gente queira colocar para dentro de uma página, de um post que a gente está construindo com o Elementor, através do shortcode, ele faz essa incorporação também. E, olha, os que eu usei até hoje praticamente funcionam muito bem, não tem problema nenhum. Às vezes a gente tem alguma incompatibilidade na visualização aqui, na pré-visualização, enquanto a gente está montando. Mas, a partir do momento que a gente abre a página, que a gente abre o preview mesmo, a gente consegue ver tudo bem certinho. O Elementor também trabalha com uma biblioteca de modelos, que é, por exemplo, assim, criei a minha home e dentro da minha home eu tenho algumas coisas que eu vou querer utilizar em outra página. Alguns elementos, alguns widgets que eu já configurei ali e quero usar em outra página. Eu consigo salvar com um modelo, crio a página nova e importo isso para lá. Então, a gente tem esse recurso que é bem bacana, porque economiza tempo de trabalho. Além disso, ele também permite copiar e colar estilos entre páginas ou janelas, enfim, diferentes que estejam abertas. No caso lá, estou trabalhando com o meu Chrome, com o meu Firefox, estou com uma página do Elementor aberta em uma aba, uma outra página em uma outra aba, e eu quero copiar recursos. No caso aqui, os estilos. Como ali, por exemplo, eu já tinha configurado o que ele nomeia como uma coluna, com sombra e tal, eu quero puxar aquele estilo para uma outra página. Eu só copio, vou lá na outra página, colo o estilo ali, puxa, deixa tudo configurado como eu já tinha na minha página anterior. E, além do mais, ele também permite que eu faça isso com widgets e outros elementos. Então, é só eu chegar na minha página, onde eu quero copiar o meu widget, ponho para copiar, abro em outra aba, em outra janela aberta, colo, e vai estar lá, show de bola também, inclusive configurado do mesmo jeito que eu já configurei, com sombra e, enfim, outros estilos que eu quiser colocar. E agora, por que o eledem? Por que eu recomendo esse tema? Porque, a partir dele, nós conseguimos, com o Elementor, como eu tinha falado para vocês anteriormente, configurar o que nós queremos como um topo padrão e como um rodapé padrão também. E aí, nós só precisamos nos preocupar com o conteúdo. Isso é interessante de diversas formas. Mas, como aqui, eu acredito que talvez todo mundo trabalhe com site ou tenha algum contato já, a gente sabe que o topo e o rodapé praticamente vão ser iguais no nosso site inteiro. Então, um problema, muitas vezes, que eu acredito que talvez tenha pessoas que encontrem, é que trabalhar com o Elementor, sem conhecer, por exemplo, essa ferramenta, complica porque eu sofri uma atualização, eu tenho que atualizar o meu topo, por exemplo, que é o mesmo em todas as minhas páginas. Se eu não uso algum recurso desse tipo, eu vou ter que, página por página, atualizar ele. A partir do momento que eu uso o L&M, eu tenho como criar o meu topo como um topo, como um tema mesmo, de fato, um topo de um tema, fixo, está lá, bonito e tal. O meu rodapé também, e aí eu só me preocupo com o conteúdo. O Anywhere Elementor, ele faz basicamente, eu pelo menos uso ele para fazer basicamente o que o L&M faz. O Anywhere Elementor, assim como a gente tem a biblioteca de modelos do Elementor mesmo, o Anywhere Elementor, ele tem a sua própria. E o que acontece? Eu posso, daí, lá dentro do Anywhere Elementor, criar a minha página, como, por exemplo, só contendo o meu topo, e essa página, ele vai me gerar um shortcode. Então, dentro do Elementor, eu adiciono aquele meu shortcode no lugar do meu topo, e lá estará meu topo. Se um dia eu precisar atualizar o meu topo, eu volto no Anywhere Elementor, edito aquele meu modelo, que está lá dentro, e todas as páginas que contém aquele shortcode vão ser atualizadas também. Para quem tem conhecimento em PHP, é mais ou menos, do que eu lembro, pelo menos, do PHP, mais ou menos como se fosse um include. A partir do momento que a gente edita a fonte, todas as outras páginas que colocaram o include vão ser atualizadas também. Quad menu. Por que o quad menu? Como eu falei para vocês, nessa minha busca por ferramentas gratuitas, o quad menu foi o que melhor me atendeu como plugin de menu para trabalhar com o Elementor. Dentro das possibilidades que ele me dá de personalização e tudo mais. E, além do mais, a partir do momento que eu tenho no meu site o Elementor instalado e instalo o quad menu, ele já me gera automaticamente um widget do quad menu lá dentro do Elementor. Então, para eu incorporar no meu site, acaba se tornando muito mais fácil, no meu layout. O WP Forms, que é o plugin que eu uso atualmente para formulários de contato, porque eu acho ele bem interessante se trabalhar, ele tem também uma interface bem amigável. E o que eu gosto nele é que a gente consegue criar um topo para o e-mail que o nosso usuário vai receber, que, no caso, o nosso cliente, enfim. E lá, colocando esse topo, quando a gente recebe aquele e-mail com o topo e tudo mais, tudo formatado bem bonitinho, ele fica com uma cara bem mais profissional. Então, eu gosto do WP Forms por causa disso. E, por último, o Essential Edions, que é, dentre vários plugins que trabalham com o Elementor, para mim, é, a princípio, o mais interessante, porque ele tem o widget, assim como outros têm também, mas ele tem o widget do WP Forms e que, dentro do que eu já pesquisei por aí, é o que nos dá mais possibilidades de personalização lá dentro do próprio Elementor do nosso formulário de contato. Então, seria o que eu recomendo nesse sentido. E é isso, pessoal. Na verdade, a gente fica um pouco nervoso aqui na frente, a apresentação acaba sendo mais rápida, mas agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Aplausos